Hoje tem baile na comunidade, avisa o paparazzo que o bonde chegou Lupa da moda e Rolex é foda e Armex no pé com a bandida gamô A porta da coxa é pesado de ouro e pra folgar Juliette do Toro Nem pra gastar, é só chamar, vira adrenalina dentro do Corolla Cê pega o coçante, faz um rasante, quebrado e quebrado é pra se divertir Os moleque tão chique, elegante, nos altos falantes As bandidas sorriam, só nota de cem O Citroën, pega a champanhe, as caça pra mim E Marolão, fica vazar que tem cinco bandida pra fazer tintim E Marolão, fica vazar que tem cinco bandida pra fazer tintim Então vem meu bem, vem novinha, vem meu bem Quem um dia não pensou em fordar dinheiro, seres bem Vem, vem novinha, vem meu bem Que tu vê, nós atracando nos bailes de mil e cem Vem, vem novinha, vem meu bem Quem um dia não pensou em fordar dinheiro, seres bem Vem, vem novinha, vem meu bem Que tu vê, nós atracando nos bailes de mil e cem Vem novinha, vem do bem Hoje tem baile na comunidade, avisa o paparazzi que o bonde chegou Luba da moda e Rolex é foda e Armex não peca bandida Gamor, porta na coxa é pesado de ouro e pra forgar Juliette do Toro O tempo a gastar é só chamar, vira adrenalina dentro do Corolla Cê pega o poçante, faz um rasante, quebrada e quebrada pra se divertir Os moleque tão chique, elegante, nos altos falantes As bandidas sorriam, só nota de cem O Citroën, pega a champanhe, as caça pra mim E Marolão, fica vazar que tem cinco bandida pra fazer tim-tim E Marolão, fica vazar que tem cinco bandida pra fazer tim-tim Então vem meu bem Vem novinha, vem meu bem Quem um dia não pensou em fordar dinheiro, seres bem Vem, vem novinha, vem meu bem Que tu vê, nós atracando nos bailes de mil e cem Vem, vem novinha, vem meu bem Quem um dia não pensou em fordar dinheiro, seres bem Vem novinha, vem meu bem Que tu vê, nós atracando nos bailes de mil e cem Vem novinha, vem meu bem DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Vem novinha, 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 Obrigado.